O Brasil tem exportado mais carros para fora do país. Aqui dentro, a venda de automóveis também aumentou. E a indústria espera que o número cresça ainda mais ao longo dos meses. As vendas de carros novos no país começam a dar os primeiros sinais de recuperação. Em junho, a venda de carros de passeio e automóveis comerciais leves teve alta de 2,6% em relação ao mês anterior. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o mercado começa a responder a medidas tomadas pelo governo para a recuperação da economia. A gente acredita que seja um início, ainda que pequeno, da recuperação que a gente espera mais para o final desse ano e de forma mais importante no ano que vem. Se a venda de carros novos no Brasil não está no ritmo que a indústria gostaria, as exportações trilham um outro caminho. No acumulado de janeiro a junho deste ano, o mercado automobilístico registrou um aumento de mais de 14% na venda de carros para outros países. A conclusão de acordos bilaterais fechados pelo governo brasileiro pode ajudar a alavancar ainda mais esses números. O importante não é só negociar, o importante é fechar o acordo de uma forma muito clara. O acordo com a Argentina foi negociado e fechado já no final do mês passado, nós negociamos acordos com o governo, o Brasil negociou acordos com a Colômbia e o Peru, que já foram conceitualmente fechados, mas eles não foram internalizados ainda. Então a gente tem trabalhado junto ao governo no sentido de solicitar essa internalização desses acordos, porque isso permite que a gente avance cada vez mais nesses mercados. Quando se fala em geração de emprego, o mercado automobilístico registrou queda em junho de 0,2%, comparado a maio de 2016. Mas a melhora no mercado interno e o crescimento nas exportações devem ajudar na retomada da geração de empregos no setor até o final do ano. A indústria automotiva tem uma cadeia de produção longa. Então quando você produz um veículo a mais, você ativa toda essa cadeia de produção. Ao você expandir a exportação de veículos, você expande a produção em toda a cadeia. Esse aumento de exportação é, consequentemente, aumento de produção e maior manutenção dos empregos.